Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Tamo aí pra mais um vídeo, dessa vez um vídeo de um unboxing. Como vocês bem sabem, eu tô começando a jogar jogo de FPS e minha maior dificuldade é ter um pouquinho de habilidade na questão de miras, entre outros jogos aí que também utilizam um equipamento um pouquinho melhor. Como vocês sabem também, eu já adquiri um PC Gamer há um tempo atrás, é o que eu utilizo hoje pra trazer bem mais qualidade nos vídeos que eu publico no canal. E pra ajudar, eu investi num equipamento novo, que é bem conhecido pra todo mundo, mas é um Mouser Gamer. Eu peguei o mouse game da Orion, isso, Orion, não sei como pronuncia assim, mas é um mouse game da Multirazer. Eu tava recebendo algumas indicações desse mouse, eu cheguei a conhecer na casa de um amigo, e eu gostei muito da pegada do mouse, gostei bem. Eu tenho uma pegada um pouco diferente, eu não sei, tem gente que tem a pronúncia correta dessas pegadas, é palma e a outra, esqueci qual é o nome da outra pegada. Então, a minha pegada no mouse, eu apoio muito o braço na mesa. Então, eu tava com dificuldade de utilizar os botões de macro configurável. E o mouse que eu tinha anteriormente, também é um mouse gamer, só que você sabe, né, aquele mouse gamer que você compra aí na 25 de março, esse Orion de Fingente, não fala que é falsificado, é um paralelo, né. Mousinho bem ruimzinho, né, então eu tava com um pouco de dificuldade nesse mouse, além de ter muito clique, você clicava uma vez, clicava 10 vezes. O mouse tava muito ruim, até mexia também, amiga. Então, tava tendo muita dificuldade, até pras edições de vídeo, tudo mais. E pra quem tá começando a jogar FPS, tem que investir um pouquinho nisso, no mouse, no teclado, no headset melhorzinho pra você ouvir, ok? E eu adquiri esse fone, esse fone, ó, esse mouse aqui e vou mostrar pra vocês como que ele é, ok? Bom, vou mostrar alguns detalhes que tá aqui na caixa que chamam muita atenção pra mim. A fábrica fala, né, a Multiraze fala que esse mouse contém oito botões. Na verdade, ele tem dois botões de lado, que são os macros configuráveis. Esse botão aqui em cima, que é o legal, é um botão que você faz a função de clicar duas vezes. Porque se você tá jogando tiro, em vez de dar um disparo de um tiro, você só clica uma vez, que... Você ativa esse botão, clica uma vez, que aí vai dar dois tiros. Então, pra quem joga jogo de tiro, FPS, é perfeito. Pra quem quer soltar o gatilho, né? Tá certo? Então, tem o botão de DPI. É scroll, né? É scroll do mouse, os dois botões normais, ok? E eu vou mostrar pra vocês também mais um detalhe nesse mouse. Os DPI dele vai até 3.200. E o legal dele, quando você aperta esse botão de DPI que fica bem aqui no meio, ele vai mudando a cor de acordo com a quantidade de DPI que você deixa. Por exemplo, aqui na caixa, se você deixar o DPI em 800, ele vai acender uma luz verde, ó. Se for 1.600, ele vai acender uma luz azul. Isso, azul. 2.400 é vermelho, vermelho, e a última que é 3.200 roxo. Então, tem as cores certinhas aí, onde você pode fazer, escolher o DPI que você gosta de jogar e ajustar. Eu ainda não testei, mas eu costumo jogar com 1.000 de DPI. E baixando um pouquinho, talvez 900, dependendo do mouse. Eu não sei ainda como que joga. Eu gostei da pegada do mouse, jogando ainda não testei. Então, vai ser um teste. Me arrisquei em comprar, não cheguei a fazer um review. Porque eu optei por esse mouse, porque é pouco mais em conta do que da própria Razer, né? Que é um mouse que eu tenho vontade de ter, só que eu queria o Chroma, né? E você sabe que o Chroma tá bem carinho, né? E as condições hoje, tá difícil, né? Eu tive que investir, não teve jeito. Não era a previsão, mas eu investi. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem alguma coisa pra me mostrar? Tá ok. Além do mouse, eu vou mostrar pra vocês já abrindo ele. Vou mostrar somente a caixinha aqui. Pra vocês verem, ó. Focou? Focou, né? Então, esse aqui é o mouse. Tá bom? Tem a caixinha aqui mostrando pra vocês todos os detalhes do mouse também. Ok? Ele vem já com o mousepad. Tá bom? Ele vem com o mousepad aqui que você pode estar utilizando. E eu, praticamente, vou utilizar, porque o mousepad é horrível. Então, vamos abrir a caixinha aqui. Eu acho que não tem mais nada que eu possa mostrar pra vocês aqui de detalhe. Mas... É isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse etiquetinho aqui, mano. Tem uma... Aí, consegui. Eu acho. Não tudo, mas consegui um pouquinho. Ok. Consegui aqui. Então, vamos lá. Deixa eu abrir. Vai. Bom, consegui aqui abrir. Então, abri a caixinha aqui pra vocês. E vamos puxar esse mouse. Show de bola. Eita, caiu tudo. Tem mais alguma coisa aqui dentro? Não. Bom. O que vem aqui primeiro? O manualzinho. Da Razer. A linha Gamer deles. Tá bom? Aqui mostra os mouses. Tá bom? Esse mouse, eu acho que é da Metal Horn. Acho que é isso mesmo. Essa versão. Então, tem um manualzinho aqui que mostra os headset e os mouses que vêm. Tá certo? Tem vários tipos de mouses. Esse aqui é o mouse que tem o botão de Fire Boost. Que é Fire Button, né? Que é o que você aperta uma vez, clica duas. Que é o caso daquele botãozinho lateral. Ok? Mas tem outros aqui, linha Gamer e tudo mais. Eles ficam mostrando aqui pra você quando você recebe o manual. Tá bom? Todos os mouses, todos os teclados. Manualzinho aí que vem aí. Tá bom? E agora vamos pro mouse. Ele vem numa caixinha assim, ó. Vem um plasticozinho. Vem desse jeito assim, ó. Tá bom? Vamos tirar essa parte. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é o mousepad. Vamos ver como que é esse mousepad aqui, ó. Mousepad personalizado. Da Orion. Ok? Verdinho aí. Não é uma cor que eu gosto muito aqui pro meu setup. Porque o meu setup vai puxar muito pro azul. Mas... É bem interessante. Pelo menos vai me ajudar bastante. Porque o meu mousepad é complicado. Tá bom? Tá aí o mousepad que veio. Eu vou deixar do lado que daqui a pouco eu vou utilizar. E agora deixa eu ver como que eu vou tirar esse mouse daqui, mano. Essa caixinha. Não, eu acho que vai sair. Tem um pouquinho de barulho aí no microfone, mas... É tudo ao vivo. É assim mesmo, né? Bom. Esse é o mouse. Vou mostrar aqui pra vocês que eu... Deixa eu tirar isso aqui. Eu poderia baixar mais a câmera, gente. Só que fica complicado. Meu setup é um pouco apertado, tá? Então, ó. Esse aqui é o mouse. Pra vocês. Então, a minha pegada no mouse é assim, ó. Então, essa é a minha pegada. O mouse. Então, eu já vi dificuldade com o quê? Com esses botões de macro que tá aqui nas laterais, ó. Aqui, eu já tô com um acesso fácil pro primeiro. E a minha pegada no segundo, eu já não tenho tanta... Tanta... Não preciso forçar tanto pra apertar o segundo. No meu outro mouse, eu já tinha aqui. Ele ficava bem na frente. Ficava quase aqui, ó. Perto do botão de... É... Turbo Button. Então, eu... Aqui já tá mais fácil pra me utilizar os botões... Os botões configuráveis. Tá bom? Durante o jogo. Então, aqui é o botão das macros que você configura. Tá bom? E... Aqui é o botão... É... Duplo Button. Onde você pode dar o... O tiro duplo. É só apertar e já vai. O botão de DPI. Você vai apertando de acordo com o DPI que você quer. Vai mudar a cor. Igual aquelas cores que eu tava mostrando pra vocês. Os dois botões normais, ó. Tá bom? Scroll. Girando. Apertando. E o legal dele. Além do dedão. Que vai apoiar aqui, ó. Na lateral. Que você tem um espaço pra descanso. Os dois dedos aqui atrás. Também tem um espaço pra descanso. Você pode ver que ele tem até duas marquinhas, ó. Pra você apoiar o dedo, ó. Eu... Particularmente. Eu não tô acostumado com esse tipo de mouse. Mas eu gostei da pegada dele. Então, eu tenho que me adaptar a usar. Mas... Eu gostei da pegada. Ele é grandinho. Esse tipo de mouse que eu gosto. Não gosto de mouse pequeno. Então, eu vou me adaptar com ele com certeza. Só tem que mudar um... Ajeitar corretamente a minha pegada agora. Deixa eu ver aqui em cima do... É totalmente diferente. A minha pegada vai mudar. Então, eu vou ter que treinar pra me adaptar com ele. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar ligado. Ele também tem... Tava escrito aqui na caixa. Que você consegue ajustar o peso dele. E tem essa capinha aqui atrás, ó. Atrás não. Na frente, bem aqui. Que essa capinha aparentemente sai. E você pode colocar um contrapeso. Eu não sei se é isso. Depois eu vou tentar ver. Mas tá escrito na caixa dele. Que você consegue equilibrar o peso dele se você quiser. Se você quiser um mouse mais pesado. Um mouse mais leve. Aí se você tiver o pezinho, você coloca aqui. Não sei como faz isso. Tá bom? Então, o cabo. Cabo de nylon. Dá mais resistência. Ok? E eu vou mostrar pra vocês como que fica ligado. Tá? O mouse é um Metal Warrior. É o M0MO 207. A ponta dele... Olha como é a pontinha dele pra conectar. Acho que focou. Banhada a ouro. Aparentemente é. E vamos ver aqui como vai ficar. Deve ser ele vai... Ele já acendeu aqui, ó. Ele já tá verdinho, já. Tá bom? Ele tá na primeira configuração. Deixa eu ver como que ele tá aqui na caixa. Ele tá na primeira, de 800. É isso mesmo. Ele não tá piscando. Deixa eu ver se ele tá funcionando. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá, ele já tá funcionando. Ele tá em 800 mesmo. Tá bem lento. Tá bom? Ah, então eu vou apertar o botão de DPI. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Verdinho. Já foi pra roxo. Azul. Perdão. Foi pra azul. Ele já foi pra 1600 DPI. Que já é uns... Que aparentemente... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui em cima no mousepad. Fica melhor pra mim. Ó. Já fica... Já fica bom pra mim 1600. Só que eu ajusto depois no jogo. Então... 1600. Azul. Vermelho. 2400. Fica bem alto. Opa, bati no microfone. Não sei se fica bom pra mim. Depois eu vou testar. E... 3200. Ok? Que é bem alto, né? Com certeza. Mal move o mouse e já vai pro outro lado. É isso mesmo, ó. Nossa. Movimenta muito. Não dá pra vocês ver aí, mas movimenta muito. Tá bom? Vou deixar aqui no azulzinho. E depois eu... No jogo já tá ajustado. Então, quando eu colocar o mouse, talvez eu tenha que mexer só alguma coisinha. Mas no jogo tá bem... Bem equilibrado pra mim. Apesar que isso aqui é mais no... Rainbow Six mesmo. Que eu utilizo. No jogo de tiro mesmo, é o único que eu jogo mesmo. O restante é tudo controle. Tá bom, gente? Então, essa é a unboxing. Do mouse da Metal War. Ok? Eu vou deixar na descrição o link. De onde eu comprei. Ok? Parceria também do canal aí. Magazine Detone. Tá bom? Da Magazine Luiza. Tá certo? Tá 99 reais esse mouse lá. Quem tiver interesse de comprar, compra lá. Tá bom? É frete aí. Tem um fretezinho que você paga, mas... Isso aí é normal, né? Onde você compra é pela internet. Tá bom, gente? Então, isso aí foi o review pra vocês desse mousezinho show de bola. Tá bom? Eu espero que eu ganhe um pouquinho mais de desempenho nos jogos aí, né? Vamos torcer. Então, valeu, gente. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei. Se inscreva aí no canal pra mais conteúdo. Dá essa força aí. Você que tá chegando aí no canal agora, tá apenas assistindo o vídeo. Aproveita aí e se inscreve. É de graça. E aí você vai assistir vídeo aí direto aí com a gente, tá bom? Tô começando aí no YouTube. Tenho canal há pouco tempo. Mas tamo crescendo aí aos poucos, tá bom? Pouco tempo assim, né? Tamo o quê? Oito meses agora com o canal? Eu acho que oito meses. Tamo no mês doze. É, vai dar uns oito meses. Oito, nove meses de canal aí. Mas já tamo crescendo aí agora. Há pouco tempo atrás que eu tô investido bem no canal. Com melhor qualidade aí nos vídeos. E qualquer dúvida, vocês jogam aí no comentário. Sempre tô lendo. E também algumas coisas eu sempre tento mudar pra ficar melhor pra vocês. Eu sei que eu não posso agradar todo mundo. Mas tento agradar o máximo possível, tá bom? E é isso aí. Valeu, gente. Até o próximo vídeo e fui.